Olá, bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, espero também que tenham a ter um bom fim de semana, aliás aproveitem de vir à praia, que é um excelente dia, mas antes disso vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica e sobre as últimas novidades que têm havido, nomeadamente em relação à constituição do plantel. Bom, como vocês sabem, tem sido falado os nomes daqueles craques da formação do Benfica, não é? Que representaram a gloriosa camisola do Benfica e que também representaram mais na formação do que propriamente do plantel principal. Estou a falar de Bernardo Silva, João Félix já teve uma participação também num título, neste caso com Bruno Lages, Renato Sanches também teve participação num título, neste caso com Rui Vitória, só o Bernardo Silva é que não teve uma participação assim muito efetiva no título, em nenhum título no Benfica no plantel sénior. Mas portanto estes três jogadores têm sido também falados com possibilidades para o Benfica, mas já lá vou. Vamos começar aqui por as opções que são realistas, que é neste caso para a defesa esquerda, tem sido falado o Kerkes e o Lodi. Kerkes, o que é que acontece com o Kerkes? O Axel Comar está intransigível nos 20 milhões de euros. Para além disso, ele tem clubes interessados no Reino Unido, portanto da Premier League, o que faz com que não haja assim uma vontade de fechar o negócio rapidamente. Portanto eles têm tempo até o final do mercado para encontrar uma solução ao nível de Premier League para o Kerkes, que é aparentemente isso que ele quer e portanto o Kerkes parece que é uma carta difícil neste momento de se concretizar. O Lodi, idem aspas-aspas, também estão a pedir muito dinheiro pelo Lodi, em termos financeiros, aparentemente segundo o Jornal Record, estas duas negociações vão falhar e é que vai acontecer, não sou eu que estou a dizer, é a imprensa desportiva. Neste caso a minha notícia do Jornal Record é o Juracec. Tem assim um nome um bocado estranho, não é? Parece, faz lembrar Jurássico Parque, mas não é Juracec mesmo o nome do homem, que é um, eu não o conheço, desconheço em absoluto, tem 22 anos, é um defesa esquerdo de 22 anos, do Slavia de Praga, portanto é um clube que já se fez com o negócio de Scuba e Fica, nomeadamente o Alexander Bá veio por 8 milhões de euros do Slavia de Praga e portanto nós temos um histórico de boas contratações com o Slavia. Neste sentido, pode ser um bom indício, não é? Contratamos o defesa direito deles o ano passado, este ano contratamos o defesa esquerdo, ele tem contrato até 2026 com o Slavia de Praga, portanto tem um contrato ainda com uma duração razoável, é um defesa esquerdo conhecido por ser muito bom nas assistências, portanto ele em 41 jogos fez 11 assistências, o que é um de assinalar, um número de assinalar, e tem dois golos. É um dos jogadores preferidos dos adeptos, eles este ano fizeram uma grande campanha, ficaram em segundo lugar, com o mesmo número de pontos do líder, que foi o Sparta, portanto tiveram um azar por uma questão de confronto direto, salvo erro é que perderam este campeonato, porque conseguiram exatamente os mesmos pontos que o seu rival, quer dizer, foi mesmo por uma unha negra. O Slavia de Praga, aparentemente está a pedir 15 milhões, eles dizem que já recusaram propostas na ordem dos 6 milhões, e o Benfica está a tentar encontrar aqui um valor intermédio que poderá andar situado nos 10 milhões de euros. É um jogador jovem, com uma boa capacidade ofensiva, alto, e portanto pode ser uma boa solução este Juracek. Gostaria de ouvir a vossa opinião, eventualmente se algum de vocês conhecer este jogador, depois que imitam a vossa opinião aí nos comentários, não é? Porque o Querquese era a primeira opção, está difícil, com os motivos que eu já disse, tem muitos clubes interessados, e o Asia Alcomar está a pedir muito dinheiro, e o Lodi, para além de ter um salário alto, também o Atlético de Madrid não está a ser nada meigo no valor que está a pedir. Em relação também aqui à questão do Castelhanos, há aqui notícias contraditórias, depois o jornal A Bola diz uma coisa, o jornal Record diz outra, e portanto onde é que está a verdade, não sei. Portanto, segundo o Record, o Brás, o Rui Pedro Brás, viajou para Barcelona para negociar a questão do Castelhanos. Segundo, A Bola, o Castelhanos só virá caso o Gonçalo Ramos seja vendido. Onde é que eu acho que está a verdade? Acho que a verdade está nos dois lados. Ou seja, o Rui Pedro Brás pode ter viajado com o intuito de negociar o Castelhanos, mas numa ótica de uma opção de compra, ou de um contrato de promessa, no caso de venderem Gonçalo Ramos, vem este jogador. Eu acredito que seja por aí. Portanto, ninguém aqui está a passar uma mensagem errada, estou a interpretar de maneira diferente a viagem do Rui Pedro Brás, que eu acho que a viagem é nesse sentido. Ok, vamos aqui negociar um pré-acordo, no caso de vendermos o Gonçalo Ramos, vamos buscar este jogador. Porque neste momento nós temos quem no plantel. Gonçalo Ramos, Musa e Henrique Araújo. O ano passado eu fui contra a maioria do pessoal e disse que para mim a minha oposta seria Gonçalo Ramos. Muita gente preferia apostar no meu Henrique Araújo. Eu disse não. No meu entender, e justifiquei porquê, não vale a pena estar aqui a repetir, porque senão o vídeo vai ficar longuíssimo. Mas basicamente era por aquilo que eu já tinha assistido na formação, eu nessa altura tinha mais tempo para acompanhar a formação do que o que tenho agora, e por aquilo que o jogador tinha vindo demonstrar, mesmo jogando longe da baliza, que era o que ele fazia quando tínhamos o Darwin na equipa, eu acreditava que o Gonçalo Ramos era a opção certa. E que o Henrique Araújo era uma opção para crescer. No caso, o Gonçalo Ramos afirmou-se como o goleador segundo melhor marcador do campeonato, com 18 golos, com 0 golos de penalti, portanto o homem fez os 18 golos sem um único penalti, e isso tem muito mérito, e afirmou-se como o melhor marcador do Benfica, e marcou golos inclusivamente decisivos, e é verdade que teve uma quebra de rendimento, mas para mim o Gonçalo Ramos eu sempre considerei um jogador com talento, e um jogador esforçado inclusivamente no Mundial do Catar, roubou o lugar ao Cristiano Ronaldo e marcou golos. Portanto, é um jogador que apesar de ter passado uma fase negativa, fez uma grande época. E portanto, eu acho que os 80 milhões que o Benfica está a pedir, justificam-se, se disserem-me assim, epá não, o Benfica só deve vender pela cláusula, porque há uns tempos atrás o Benfica disse que só vendia pela cláusula, e que apostava em cima de tudo na vertente esportiva. Ok, tudo bem, eu concordo que o Benfica deve apostar na vertente esportiva, eu concordo que o Benfica no mercado de janeiro deve vender pela cláusula, ou seja, a meia da época deve vender pela cláusula, mas no final da época não me choca que o Benfica venda um jogador abaixo do valor da cláusula. E portanto, eu acho que os 80 milhões, apesar de eu achar que o Gonçalo Ramos é um excelente jogador, eu acho que os 80 milhões é um valor que eu pessoalmente venderia ao Gonçalo Ramos. Não sei quanto a vocês, estão com direitos, têm o vosso direito de ter a vossa opinião, portanto eu não estou a querer desvalorizar o Gonçalo Ramos, até porque eu defendi muito o Gonçalo Ramos, mas acho que os 80 milhões é um negócio bastante justo e com esse dinheiro podemos contratar um jogador também de muito boa valia por um custo menor e seria essa a minha opção. Ou seja, contrataria Castelhanes? Sim, só também no caso vendeu o Gonçalo Ramos, mas não seria tão radical ao ponto de dizer que só vendia o Gonçalo Ramos por 120, por mim eu venderia-o por 80. E Henrique Araújo ficaria no plantel caso saísse Gonçalo Ramos, portanto se não saísse Gonçalo Ramos, Henrique Araújo para mim seria para emprestar, porque eu acredito, independentemente das notícias, o que eu acho que vai acontecer é que este castelhanes vai acabar por ser contratado. Por mais ou menos, por 10 milhões ou por 15 milhões vai acabar por ser contratado. E depois o negócio, o Gonçalo Ramos pode-se fazer como se pode não fazer, porque o Manchester United suposto que também estava interessado em contratar, o Bayern Munique também já demonstrou interesse, mas propostas concretas aparentemente não acontecem. E por vezes, se houver aqui uma hesitação no mercado, pode depois mais tarde haver possibilidade de vender o Gonçalo Ramos por um valor rigor e não se vende, porque não se contratou, portanto é assim um bocado complicado decidir, mas eu contrataria este jogador mesmo sem ter vendido o Gonçalo Ramos. Embora eu acredito que o Benfica só vá fazer caso venda, portanto neste momento eu acho que a viagem no Rio Pedro Brás é por um contrato de promessa. E este vídeo, eu já estou aqui a pastar a boa tempo neste tema, já ninguém vai ver esta merda, mas vai, vamos continuar. Agora também não vou fazer de novo. Em relação também aos jogadores que tiveram a honra de crescer no Benfica, na formação do Benfica e que agora estão a ser apontados por algumas pessoas, nomeadamente o Renato Sancho, João Félix e Bernardo Silva, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Bom, o próprio Bernardo Silva disse que era irrealista, mas vocês não fiquem chateados com o rapaz, porque ele disse que era irrealista, porquê? Porque ele tem contrato com o City até 2027, salvo erro, 2025. Tem contrato com o City até 2025, portanto tem mais de 2 anos de contrato. Ele para sair do City, o City para já não o quer vender. E o Benfica, mesmo que o City quisesse vender, o Benfica não tinha nem para o contratar. Logo por aí é irrealista. Mesmo que o próprio jogador quisesse sair, o clube não o deixaria sair. E para ele sair, das duas uma, ou o Benfica pagava a causa de decisão, ou o próprio jogador pagava a causa de decisão. É irrealista. E para além do mais, o jogador tem um ordenado de 9 milhões de euros. Portanto, por todos estes fatores, por ter contrato com o City, por o Benfica não ter dinheiro para o contratar, para pagar a contratação dele, nem para pagar o salário dele. E mesmo que ele baixasse o salário, ainda havia estas duas questões, que era do contrato que ele tem com o City, e de como é que o Benfica ia pagar a causa do City. E, portanto, por esse fator, é irrealista, e ninguém pode estar ofendido com o homem dele dizer que é irrealista vir neste momento para o Benfica. Não que ele não queira, não sei se ele quer ou não quer, isto também não sei, mas por todas as condicionantes que estão a condicionar, no fundo, dessa eventual vinda. Depois temos aqui o caso do João Félix, não é que poderá, o Atlético de Madrid poderá ter interesse em prestá-lo novamente. Isto porquê? Porque ele no Atlético de Madrid fez 20 jogos, 5 golos e 3 assistências, onde passado, uma parte dos jogos foi a partir do banco, e no Chelsea fez 20 jogos e 4 golos, e o Chelsea fez uma época vergonhosa. Portanto, uma época mal conseguida para o João Félix, provavelmente vai ser emprestado, mas aqui a questão é que o João Félix ganha, salvo erro, 11 milhões de euros. 11 milhões de euros. Portanto, e tem uma taxa de empréstimo altíssima, ou seja, também torna-se irrealista precisamente por isso, porque o Benfica não tem ainda para pagar, ou até tem, mas duvido que vá entrar em loucuras financeiras para pagar uma taxa de empréstimo à volta dos 10 milhões, se calhar, por um jogador, ou perto disso. Depois ainda o ordenado de 11 milhões, não acredito que o Benfica vá entrar em loucuras financeiras, mas loucuras completamente astronómicas, para ter um jogador por empréstimo, por causa da cláusula de empréstimo, e nós não sabemos se o Atlético de Madrid quer emprestar. Se o Atlético de Madrid quiser emprestar, a questão, o pagamento do empréstimo é alto. Depois o salário do jogador também é alto. Mesmo que o Benfica venda um jogador atlético, mesmo assim é difícil. Portanto, é muito difícil este negócio, João Félix. A questão também do Renato Sanches, idem aspas, aspas, quer dizer, o Renato Sanches tem um contrato até 2027 com o PSG, foi contratado no ano passado. Não se sabe se o PSG o quer emprestar ou não. É verdade que ele não jogou muito no PSG, também porque teve uma lesão. Mas tem um salário à hora dos 6,8 milhões. Mesmo que o PSG, o André do Gonçalo Ramos, e abdique da taxa de empréstimo do Renato Sanches, mas fica mesmo assim ainda tinha que pagar 6,8 milhões de salário. Eu não sei se estes 6,8 milhões de salários são brutos ou se são líquidos. O que é uma grande diferença. Portanto, se forem líquidos, significa de 6,8 com o imposto e parar a 12, não a 13 ou 14 milhões que o Benfica tinha que despender nesse salário. Portanto, não sei se estes valores que vêm nos jornais do salário é deles, se os 6,8 milhões são brutos ou são limpos. Isso faz uma grande diferença tendo em conta a carga fiscal em Portugal. Portanto, em relação a estes 3 jogadores da gloriosa formação do Benfica, que está-se a afirmar cada vez mais em termos internacionais, muito dificilmente regressaram ao Benfica. Em relação também ao Bruma, hoje o Correio da Manhã Sport, que é o suplemento do Correio da Manhã, adianta que o Bruma poderá vir para o Benfica ou para o Sporting ou para o Sporting Braga. Portanto, o Bruma tem aqui 3 clubes interessados. O Braga é o clube que está mais bem posicionado para o contratar, porque é o clube onde ele está emprestado e que tem relações sólidas com o Fenerbahçe. Mas aqui a questão, e por isso é que eu trago esta notícia aqui do Correio da Manhã, embora o pessoal duvide muito do Correio da Manhã, é precisamente por uma questão muito simples, chamada Roger Smith. O Roger Smith coabitou com o Bruma na época 20-21 no PSG. E portanto, o Bruma, nessa época do PSG, tive aqui a ver no Dados do 0-0, em 2021-2022, fez 46 jogos, 10 golos e 3 assistências. Portanto, teve aqui uma participação ativa no PSG. E, segundo também o Correio da Manhã, o suplemento do Correio da Manhã, o Roger Smith é um apreciador do Bruma. Não sei se é, se não é, mas faz-me sentido esta notícia. Tendo em conta o histórico entre este jogador e este treinador, faz-me sentido esta notícia. E também tendo em conta, eu acabei de ficar com o ano passado, estava interessado, muito também por causa do Roger Smith, no... Ricardo Horta, ou André Horta, não, Ricardo Horta, que Bruma é um jogador com características, pelo menos na parte da velocidade, semelhante ao Horta. E, portanto, tendo em conta essa similaridade de características entre Bruma e Horta, pelo menos no capítulo da velocidade e daquilo que dão ao jogo em termos de repentino, acredito que possa, e no fundo dão aqueles picos, são jogadores bons para sair a jogar em contra-ataque, por exemplo, ou para uma jogada rápida. E, portanto, nesse sentido, faz-me sentido esta notícia que Bruma possa interessar ao Benfica. O Bruma tem 28 anos, eventualmente irá computar 29 ainda este ano. Portanto, já está ali no limite de uma grande transferência. Tem nove jogos pela seleção A, um golo, é um jogador levezinho, com 58 quilos, joga com o pé direito, joga com um extremo-esquerdo ou avançado ou então extremo-direito, portanto é um jogador ali para a frente de ataque e poderá ser uma alternativa caso o Guedes não permaneça no Benfica. Em relação ao Guedes também, não vale a pena perguntar-me porque eu não faço ideia como é que está a situação de Guedes. Sei que está com problemas físicos, não sei se o Benfica vai avançar ou não. Lembro-me que ele chegou, chegou muito bem, depois estava ali a ganhar o lugar, teve uma lesão e acabou por não render aquilo que seria esperado. em relação também aqui à questão do Angelo de Maria. Bom, o Angelo de Maria é um jogador que passou pelo Benfica, 3 anos do Benfica, campeão nacional 9-10, com 10 golos e 17 assistências, fez parte de um Benfica demolidor, do Benfica do rolo compressor, não é? Na altura liderado pelo JJ e que fez ali uma asa esquerda com o João Félix, com o João Félix, foda-se, com o Fábio que entrou muito interessante e pronto, basicamente é um jogador que ficou no goto dos Benficistas e que todos eles gostam do Di Maria, inclusivamente o Di Maria foi importante na seleção argentina, jogando com o Atamendi e sagrando-se campeão do mundo, onde foi um jogador importante. Nas Juventus também foi importante, nem sempre foi titular, mas notava-se que as Juventus tinham uma creche de qualidade quando o Di Maria estava presente. Fez 8 jogos, 7 assistências, é um jogador que tem vários clubes interessados, a minha previsão é que o Di Maria vá para o Inter Miami da MLS dos Estados Unidos, porquê? Porque está lá o Messi, não é? E os argentinos sabem quando está o Messi e está a visibilidade e ele sendo argentino gosta, suponho eu, gosta de ter aquela visibilidade e aquele reconhecimento do seu próprio povo e então ele juntando-se a Messi será, no fundo, conseguir esse reconhecimento do seu próprio povo argentino e de ser visto no seu próprio país porque quando está o Messi está as televisões argentinas a filmar os jogos, há visibilidade e portanto eu acredito que a opção dele poderá ser por aí, ir para o Inter Miami. No entanto, aqui falando das pessoas da Juventus que são poucas, mas tem uma coisa a favor do Benfica que é o facto do Rui Costa estar aparentemente, alegadamente, não sei se está assim não, mas alegadamente, segundo a comunicação social, é importante dizer isto porque não dizem este gajo como é que ele sabe isto? Não, é o que vem nos jornais. Aparentemente o Rui Costa insistiu com o jogador e falou com o jogador para vir para o Benfica. Isso pode sensibilizar o jogador, não é? E também o facto dos benfiquistas estarem a pedir a ele nas redes sociais que ele vir para o Benfica. Isso também conta. Também é um fator que conta. Portanto, os erros benfiquistas invadirem as redes sociais do jogador a pedir o seu regresso é algo que pode mexer com o jogador. Para, não mais, há uma cena chamada Borla Fiscal que, infelizmente, ou felizmente, não sei, existe para as pessoas que regressam a Portugal têm um desconto fiscal. Ou seja, tu tens que ir em Portugal paga os seus impostos igual. Um gajo que foi para fora do país e volta paga menos. E, portanto, este jogador pode usufruir dessa Borla Fiscal que nós, portugueses, lhe estamos a dar para poder receber o seu salário como um salário maior. Ou seja, imaginemos que ele tem um salário bruto de 5 milhões. Que tem um salário líquido, aliás, de 5 milhões. O Benfica, numa situação normal, teria que sair do cofre do Benfica de 10 milhões porque, e metade era para impostos. Tendo em conta esta Borla Fiscal que eu não vos sei explicar muito bem, mas se alguém souber que vos expliquei nos comentários, que as pessoas que regressam a Portugal têm, ou seja, o Di Maria Comjetiva de Portugal iria regressar a Portugal, em vez do Benfica pagar eventualmente 10 milhões para ele receber 5, iria pagar eventualmente 7 para ele receber 5. Portanto, este, digamos, benefício fiscal para os retornados a Portugal, ou para os imigrantes que vêm para Portugal, poderá beneficiar o Benfica neste caso. Portanto, esta Borla Fiscal pode ser um fator a favor do Benfica para conseguir pagar um salário alto ao Di Maria, tendo em conta que vai pagar menos impostos. Basicamente é isto, pessoal. Obrigado por terem assistido ao vídeo, se gostarem, deixem gostos, até uma próxima e viva o Benfica!